E rapaziada, o Starfield vai ganhar um novo jogo De cama É, exatamente Dá uma olhada só na linha que a Bethesda aí lançou O The Starfield No próprio... Porque a Bethesda tem uma loja, né? Que é a Bethesda Gear Que eles botam coisas nos seus jogos Eles fizeram o Starfield The V Cover Set, tá? É essa... O conjunto com edredom e fronha é oficial, tá? Como vocês podem ver as imagens aí É bonito até, olha aqui, ó Quanto é que custa? Ficou interessado decorar seu quarto com um novo choval de Starfield Aqui vai uma boa notícia Já tá à venda no site oficial de mercadorias da Bethesda Há três modelos diferentes, mas as cores são as mesmas para todos Adornos inspirados na direção de arte do título Com os trelos e as cores da constelação As versões variam apenas para o tamanho do jogo de cama Comprar cama de casal Queen's Size O King Custa R$75, R$90 e R$100, respectivamente Porém, não tem nenhum outro acessório incluído Então não tem lençol Podia ter lençol, né? Pode falar que é até bonito aí Mas é claro que isso aí é pra quem... Não, ó, já tô vendo aqui Não pode ser enviado pro Brasil Então se você quiser comprar Você vai ter que ou ir nos Estados Unidos e comprar lá Ou em outros países que tem isso aí Eu achei até bonito, viu? Eu acho que isso aqui inclusive até se passa por coisa assim Ser de videogame A pessoa vê ali Pô, negócio de espaço e tal Ficou bonito Interessante E a galera que obviamente é fã do jogo Isso é uma coisa, galera Eu acho que merchandising de produto de videogame É um troço que tem que dar muito certo, galera Muito certo Porque a galera que gosta do jogo Vai querer consumir muita coisa daquele jogo Se for coisas úteis, inclusive Pra galera que gostou do Stafford Vai ter uma opção aí Claro que aqui no Brasil não, né? Mas vou ter a opção de comprar aí Um conjunto de dredom e fronhas Do Stafford É um conjunto de dredom e fronhas Do Stafford Obrigado.